Fábio, queria te perguntar sobre a questão da Libra Eu vi uma entrevista sua com um rapaz lá do Recife Não lembro o nome dele E você chegou a dizer que um clube de Série A recebia em torno de 200 milhões Mas era naquela outra negociação da Libra, que era 20% se eu não me engano Nós voltamos para a Série A, mudou tudo Esses números são todos previsões, previsões orçamentárias Tudo vai depender por quanto vai se vender a transmissão de 2026 25, mas é 25 Quanto vai se vender para a Globo, quanto vai se vender de placa publicitária E isso será rateado para os clubes de cada liga O Vitória foi para a Libra, porque a Libra leva em consideração a quantidade de participações no Campeonato Brasileiro O Vitória com esse ano vai para 24 participações no Campeonato Brasileiro O clube do Nordeste que mais participou no Campeonato Brasileiro da Série A E nós optamos, porque para a gente é melhor lá do que na outra liga Na futebol forte eles já se anteciparam, estão tomando antecipação há 50 anos Aqui a gente ainda está aguardando para ver o que vai acontecer Esse dinheiro da Libra vai ser todo para pagar a dívida ou vai poder investir também no futebol? A ideia, a gente deve hoje quase perto de 200 milhões A ideia é sim, até porque o dinheiro será de antecipação Todo mundo que está pegando dinheiro da liga é dinheiro de antecipação No caso da futebol forte é 50 anos No caso aqui da Libra é 20 anos A ideia é que esse recurso que entre seja para pagar nossas dívidas trabalhistas, CNRD, dívidas cíveis Para que a gente possa limpar tudo e viver respirando normalmente Para não ter a preocupação de saber se vai ter bloqueio hoje, bloqueio amanhã Endividado com um monte de dívida que a gente tem Localista в Bucワ que não tem ProAP Validado com um AM anger Bom agregado com um Coelho Bom agregado com um